Se você não pode mais ouvir nada, não pode mais ver nada, tudo o que resta é o toque e o olfato. Concentrei todo o meu poder de percepção na redescoberta do sentido... do olfato. Dois, um! Polícia! Incisões direcionadas. Ela tá sem as glândulas floríparas, as axilas e região rubiana. Uma pérola. O que você pretende fazer com essas meninas? Quero criar uma coisa que é maior do que a vontade humana. Ninguém pode fazer isso. Iorru, onde você tá? Tenho que te contar uma coisa. Vai me prender agora? Tenho que aprender a sentir cheiro. Tem que voltar pra sua família. O que é a pérola? É a nota de coração. Pra mim, acabou. Isso é uma loucura. Mas você precisa do meu perfume. Mas você precisa do meu perfume. Tchau. 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 Tchau.